Ó, vou conversar ao vivo agora com a Ana Luiz Abreu, que hoje foi conhecer a Feira Agrocentro Oeste Familiar, que neste ano tem como tema, mais comida, menos agrotóxico. É isso? Ana, tem muita novidade aí, né? Bom dia pra você! Oi, Wilker! Bom dia! Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Santo Café e a programação da TV Pai Eterno. É isso mesmo! Hoje eu e a minha equipe viemos aqui até o Campus Samambaia, que é o campus da Universidade Federal de Goiás, aqui do estado. E como vocês estão vendo, esse lugar já mostra por si só, né? Já fala por si só. Aqui acontece, pela vigésima edição, a Feira Agrocentro Oeste Familiar, que nada mais é, né? Como o próprio nome já fala, uma feira voltada para a agricultura familiar. Como vocês estão vendo, não para de chegar gente, são estudantes da própria UFG, são comerciantes, são agricultores, fazendeiros, latifundiários, porque a gente sabe aqui que o estado de Goiás, né? O agronegócio, ele tem vez, e não o Brasil inteiro, né? Então essa feira, ela movimenta, é considerada a maior feira de agricultura familiar aqui do estado. O Marquinhos vai mostrar pra vocês alguns estandes agora. A feira, ela tem inúmeros, não deu pra me contar, confesso, mas tem de tudo. Tem tratores, tem fertilizantes, mais em conta, com preço melhor. Tem equipamentos tanto para a fazenda, como a energia solar, porque a gente sabe que a energia é muito cara. E as pessoas que podem utilizar desse recurso, né? A tecnologia, ela vem pra somar. E por isso tem essa energia solar, como o Marquinhos tá mostrando. Tem uma caixa d'água ali também, que ele tava mostrando agora há pouco, com a água caindo, que mostra a questão do ecossistema e da preservação da água, que a gente sabe que é um recurso muito importante. E é isso, Wilker. Aqui tem tanta coisa, tantas novidades para quem planta, para quem cultiva, para os fazendeiros. É importante também a gente entender, né? Sobre essa agricultura familiar, que é aquela agricultura de subsistência, que os próprios fazendeiros, eles plantam para consumo e também para vender, porque é uma fonte de renda para eles. E esse tipo de feira alimenta o comércio, alimenta a economia. Esse ano, como o Wilker já falou, é mais comida e menos agrotóxico. O agrotóxico é uma substância muito nociva para a nossa alimentação. E essas pessoas estão aqui reunidas como um networking mesmo. Tanto como quem vem para aprender, como também quem quer ensinar. Então é isso, é muito importante. E esse aqui é o local escolhido. Essa feira, a COF, que é a sigla, ela acontece anualmente e é em forma de revezamento. Em um ano, é escolhida alguma instituição pública aqui de Goiás. E no outro ano, acontece aqui no centro de eventos. Eu vou ficar por aqui, o Wilker, vou andar por essa feira, vou voltar depois explicando melhor. Mas de modo geral, é isso. O evento está movimentado, tem muitas pessoas chegando. Ele se estende até amanhã, dia 20 de maio. E quem está acompanhando a programação está convidado para vir aqui no Campo Samambaia, participar, ter essa experiência, esse networking. E é isso, eu acho que eventos como esse são muito importantes, como eu falei, para a economia solidária e para todo mundo que pensa em empreender aqui no Estado. Tá certo, Ana. Agora é o seguinte, vou te dar uma missão, pode ser? Você vai assumir essa missão que eu vou te dar? Quero que você ande aí pela feira e traga informações, novidades. Você é meu amigo, né, Wilker? Novidades sobre alimentos, porque eu sei que estão desenvolvendo tecnologias, novas formas de se produzir alimentos, inclusive para usar menos agrotóxicos, porque a gente sabe que eles são prejudiciais à saúde. Eu quero saber quais novidades essa feira está apresentando. E só uma dúvida que eu fiquei agora, é uma feira voltada aos produtores, aos agricultores familiares ou é ao público em geral? É uma feira voltada aos agricultores. Por isso que é a feira da agricultura familiar do Centro-Oeste. Mas é aberta ao público, porque a gente sabe que tem pessoas que não entendem muito sobre a agricultura, mas tem esse desejo de começar a plantar, de começar a desenvolver o campo, né? Às vezes tem uma fazenda ou tem vontade de sair da capital e ir para o interior. Então é uma feira, como eu até falei, aberta ao público, aos agricultores e também aos estudantes aqui da UFGE. Porque aqui é uma faculdade, tem inúmeros cursos e a programação, como eu falei, vai até amanhã e é aberta para todo mundo. Então pode deixar, você me deu essa missão. No próximo bloco eu vou voltar e a gente também vai conversar com a pessoa de uma agência. Eu não vou dar muito o nome, eu vou dar um spoiler. No próximo bloco as pessoas me acompanham e eu vou entender melhor sobre essa importante agência aqui para o estado de Goiás. Combinado então, viu, Rana? Obrigado pela sua participação.